Pessoal, olha eu chegando aqui com uma bebezinha pra dar banho, olha que coisa linda, uma bebezinha aí que o pessoal gosta muito, é muito bem vendida, que é a gema, coelhinho fechado, ela tem um realismo assim incrível, gente, olha isso, parece um bebezinho mesmo. Então eu vim começar hoje aqui com vocês direto dando banho nela, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Daniele Magalhães, eu faço os bebês reborn, né, os bebês de silicone sólido também, e quem quiser tá entrando em contato comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os meus contatos. Se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça, já curte, compartilha, comenta, se inscreve no meu canal, isso é muito importante pra mim, tá bom? Ó, gente, ela tá aqui, tá prontinha, tá? Já vai pra casa da mamãe, ó, eu vou dar o banho nela junto com vocês, tá? Vou começar aqui dando banho na princesa, olha que coisa linda, eu não vou lavar o cabelinho dela, gente, porque eu já lavei e já hidratei, tá? Depois do enraizamento. Mas esse cabelinho que ela tá usando é um cabelinho de ovelha, é um cabelinho mohair, então, gente, eu não recomendo esses bebês de cabelinho mohair, principalmente, é, pra criança, tá? Porque ele é um cabelo, ah, um pouco mais chatinho pra cuidar, ele é um cabelinho lindo, dá uma aparência muito realista, porém ele é um cabelo que você não pode, é, lavar, esfregar muito, porque ele noza, ele dá nó, e depois pra tirar o nó é um trabalho, gente. Então, eu recomendo outra marca de cabelo, quando é, quando os pais se responsabilizam em dar esses bebês pros filhos, né, é, eu recomendo outro tipo de cabelinho, tá bom? Ó, vou seguir aqui dar o banho nela, ó, vou pegar aqui um pouquinho de champuzinho, lavar o corpinho dela, as galinhas, na verdade ela já tá limpinha, porque depois do enraizamento, eu já dou banho neles, né, porque eles ficam com muito cabelo, do enraizamento, deixa eu virar aqui, nossa, que peso menino, ela tem 3 quilos, gente, é uma recém-nascida, pequena, né, que nasce pequenininha, ela nasceu com 47 centímetros, tá? Ela é em soft, ó, vocês podem ver que ela não consegue segurar o tronquinho, porque ela é em soft, ela é bem molinha, ó, gente, os pezinhos, ela é uma fofa, gente, essa bebezinha, essa bebezinha aqui é da minha amiga Shirley, minha cliente querida, gosto muito dela, olha, é a bebezinha da Shirley, beijo Shirley, ela é aqui de Laguna, Santa Catarina, tá? E ó, uma fofa, gente, agora, vamos trocar a nossa princesinha? Ó, gente, já terminei o banho aqui dela, vou colocar a fraldinha, essa fraldinha RN, ó, vou colocar aqui nela, tá? Deixa aqui o pouquinho dela aparecendo. Ó, gente, uma fofa essa bebezinha, bem recém-nascida, tá? Olha que coisa linda, cabelinho bem ralinho, e agora eu vou colocar, junto com vocês, o macacãozinho que ela vai pra casa da mamãe, né, minha princesa? Aí você vai pra casa da sua mamãe, que coisa mais linda, da titia, olha que coisa fofa, gente, essa bebê. Quem quiser uma igual, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os meus contatos, tá? Lembrando que eu não negocio com menores de idade, tá? Tem que sempre chamar os pais pra tá mandando áudio pra gente negociar, tá bom, pessoal? Ó, sempre que vocês forem colocar roupinha no bebê de silicone, vocês nunca puxem a mão do bebê, tá? Deixa a mãozinha lá, só pega ela toda, né, e vai empurrando a roupa pra cima, ó, pra vocês não arrebentar o dedinho do bebezinho de vocês, tá? Porque é um bebezinho, gente, muito delicado, muito molinho, tá? Então, o que que acontece? Ó, aí vocês vão colocar a mão aqui, ó, vão pegar a mãozinha do bebê, tá? Não puxem, ó, só empurra a roupinha, que a roupinha vai se assentando no corpo, pra vocês não virem, não correm o risco de rasgar o dedo do bebezinho, tá? Porque é um bebê frágil, tá, gente? Essa bebezinha é mais ainda, porque é em soft, tá? Quando é em soft, é mais molinha ainda, então, ela é mais frágil ainda, tá bom, gente? Ó, vou colocar aqui. Pronto. Desse lado, né, minha princesa? Que coisa mais linda, meu Deus do céu! Olha só que molinha, gente, a mãozinha dela. Ela é super, super molinha, ó, com uma bebê muito fofinha. Olha, gente, ela tem língua. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem melhor, ó. Vou arrumar aqui o cabelinho dela. Ó, ela tem língua, ó. Ela chupa a chupeta inteira, mama, faz xixi, tá? Dá pra dar banho de vez em quando. E, ó, é uma recém-nascida, tá? Usa roupinha RN. Essa daqui que eu coloquei é um pouquinho menor que a RN. Como se fosse aí um tamanho PP, né? Digamos assim, um pouquinho menor que a RN. Você vê que fica bem certinho nela, tá, gente? O RN fica mais folgadinho, pô. Tá? Ó, gente, que fofura! Ó, gente, eu vou colocar aqui a faixinha no cabelinho dela. O cabelinho dela é uma cor castanho claro. Aqui tá um pouco escuro o vídeo, mas é como se fosse assim, loirinha, assim. Tipo um castanho mel, sabe? Tipo uma corzinha de mel. Ó, pronto. Tá uma fofinha, né, gente? Olha isso. Silicone gruda cabelinho. Deixa eu puxar aqui. Ó, o cilhozinho dela vai secando. A gente vai arrumando pro dedo, delicadamente, claro, né? Ó. Que coisa mais linda, gente. Gente, olha isso. Parece um bebezinho de verdade. Que vontade de espremer. Então, pessoal, é isso o nosso vídeo. Antes disso, eu vou dar a dedeirinha dela. Chacoalhar aqui. Né, meu amor? Você vai tomar tua dedeirinha? Vai? Vai tomar a dedeirinha? Ó, já coloquei vaselina na boquinha dela. Ela tava de chupetinha, porque eu tava fazendo foto pra ela, dela, né? Ó. Ela chupa mamazinho. Faz o xixizinho. É uma fofa, gente. Ela é completa, tá? Quem quiser encomendar uma, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os meus contatos, tá bom? Pronto, meu amor. Vamos tirar o biquinho assim. Pronto, né, princesa? Pronto, né? Agora a titia vai pegar uma chupeta. Pronto, pessoal. Ela já tá de chupetinha. Ó. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Ela chupa chupeta de recém-nascido, ó. Chupeta de farmácia normal. Tá? A gente já tem vaselina. Vocês podem ver que tá bem lisinha a boquinha dela. Eu sempre mando com os bebezinhos um borrifador desse com vaselina dentro, tá? Quando acabar, é de responsabilidade dos pais, né? Comprar a vaselina pra colocar aqui, tá? Gente, não pode deixar o bebezinho sem a vaselina. Aí vocês abram a boquinha, borrifa lá dentro, tá? Faz assim pra dar uma espalhadinha. Aí vocês vêm devagarinho com a chupeta, né, ó. Espalhando a vaselina e coloca. Tem que ficar bem molhadinho pra chupeta entrar e não ter risco de rasgar a boquinha dela, tá, gente? Mamadeira, mesma coisa, tá, pessoal? Ó, uma fofa, bem linda, bem gotosinha, né, meu amor? Ai, gente, igual um bebezinho de verdade, que delícia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigada mais uma vez por terem assistido. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!